R.C.P. Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Bom dia caros ouvintes, tempo para o Jornal de Noite aqui na Surra de Cabo Verde. Começamos com os títulos de atualidade. Presidentes em Maria Neves, discurso na sessão solene da Assembleia de Santo Tomé e Príncipe. e realce que Santo Tomé, Cabo Verde e Portugal devem encontrar forma de recompensar as pessoas que emigraram para as roças como contratados. Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social inaugura Centro de Dia para Crianças na Vila do Rabil, na Boa Vista. Vamos ao desenvolvimento. O Presidente da República deu continuidade à sua jornada de visita a Santo Tomé e Príncipe com participação numa sessão solene na Assembleia Nacional. Para a Presidente da Assembleia Nacional de Santo Tomé, esta visita do Chefe de Estado de Cabo Verde representa um ato simbólico de uma amizade de irmandade entre os povos de Cabo Verde e o Arquipélago de Santo Tomé e Príncipe. José Maria Neves, no seu discurso, enlheceu o sentimento de dupla pertença existente nas comunidades emigradas desses dois países. Os detalhes com o nosso enviado especial, André Barito. O Parlamento de Santo Tomé recebeu o Presidente da República de Cabo Verde com uma sessão solene em que os atores políticos esmoçaram discursos caracterizando as relações de cooperação bilaterais entre os dois países. Para a Chefe da Casa Parlamentar, esta visita que ocorre no momento em que o país celebra mais um aniversário da sua independência, demonstra o quão forte são os laços de irmandade entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Selmira dos Santos Lourenço enalteceu que os dois Estados devem fortalecer as parcerias com base nas políticas inclusivas que promovem o desenvolvimento económico e sustentável. O facto desta visita ocorrer neste período tão significativo demonstra o quão profícuo são os laços de amizade entre os nossos povos e países. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde compartilham características geográficas, históricas e culturais profundamente entrelaçadas, além de enfrentarem desafios similares decorrentes da sua insularidade, refletindo assim a complexidade de administrar e desenvolver políticas que promovam o desenvolvimento econômico-inclusivo, a sustentabilidade ambiental e a resiliência como fatores essenciais para o bem-estar social. O sentimento de dupla pertença dos cabo-verdianos residentes em São Tomé e Príncipe, bem como os conterâneos santomenses que vivem em Cabo Verde, para José Maria Neves, é um exemplo claro das relações benéficas existentes entre os dois Estados que pertencem a várias organizações internacionais e que nelas defendem objetivos comuns. Neves justifica a escolha de São Tomé e Príncipe para a primeira presidência em África pela amabilidade que a terra do cacau recebeu os contratados cabo-verdianos. Mais antiga ou mais recente, constatamos que tanto num arquipélago como no outro, no seio dessas comunidades, prevalece o sentimento de dupla pertença, pela forma fraternal como esses cidadãos são acolhidos. Em cada um desses países de adoção, vêm contribuindo de forma assinalável para o seu enriquecimento sociocultural e concorrendo para o seu desenvolvimento. Reasso que esta visita será igualmente aproveitada para efetuar a primeira presidência na diáspora africana, não por acaso, mas como uma escolha, tendo em conta a importância que atribuímos à comunidade aqui residente e pela forma como ela foi acolhida nestas ilhas há mais de um século. Após a sessão solene, o Presidente da República deslocou para o distrito do Lubato, onde realizou o ato de deposição de coroa de flores no Memorial de 3 de Fevereiro, em Fernão Dias, no local, a comitiva foi recebida em tom de festa com Funaná e com alguns compassos à mistura. E na ocasião, o mais alto ministrado da nação cabo-verdeana avançou que São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Portugal devem encontrar forma de recompensar as pessoas que emigraram para as roças como contratados, sendo que estes três estados comungam valores que lhes caracterizam como pessoas de bem. É tempo de, conjuntamente, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Portugal, encontrarmos formas de ressarcir aqueles que vieram como contratados e fizeram os respectivos descontos ao sistema de segurança social. Temos de provar a todos que somos pessoas de bem. Foi assim a reportagem do nosso enviado especial, André Brito, com os detalhes do segundo dia da visita do chefe de Estado, José Maria Neves, a São Tomé e Príncipe. No final da interpelação ao Governo sobre os progressos realizados no setor da saúde, conforme os compromissos no programa para a legislatura, a oposição traçou um desempenho aquém do desejável e pede medidas de políticas que visam reforçar as condições infraestruturais, materiais, técnicas e de recursos humanos. Já o MPD e a Ministra reconhecem os desafios para um setor sensível e exigente, mas afirmam a caminhada tem sido positiva e que se continua a trabalhar para consolidar ainda mais os ganhos. Eugente Acheira, que acompanhou os trabalhos, traz aqui mais detalhes. Do ponto de vista da Ocide, conforme o deputado João Santos Luís, a saúde no país está aquém das expectativas dos cidadãos. As questões laborais precisam de melhor atenção, pois os profissionais de saúde podem sofrer de exaustão profissional em algumas estruturas de saúde. Contratos precários e salários em atraso e o não pagamento de gratificações são, entre outros, problemas laborais que afetam os profissionais de saúde. A situação de ruptura constante de medicamento precisa ser cuidada no país. O Estado deve assumir as suas responsabilidades nesta matéria. Obras iniciadas que nunca mais terminam, Sra. Ministra, e que deixam falta a população no ambiente do Centro Amulatório de São Vicente e o Centro de Saúde da Boa Vista, entre outros aspectos que precisam ser cuidados. Para o PCV, saúde para todos, um direito constitucional, não foi conseguido no mandato anterior e está aquém das expectativas dos cidadãos nesta legislatura. A deputada Paula Moeda disse no discurso de encerramento que a saúde está numa encruzilhada. Perguntar mais uma vez à Sra. Ministra pela construção do novo Hospital da Praia. Se não temos médicos em hospitais e centros de saúde suficientes para demanda, os médicos de família promessa de há oito anos e agora enfermeiros também de família, como vamos resolver essas promessas? Nós confiamos nos profissionais de saúde em Cabo Verde, mas as condições de trabalho desses profissionais de saúde continuam adiadas desde o início do mandato e longe de atingir o nível desejável. As suas expectativas e direitos são adiadas. Na voz da deputada Vanusa Barbosa, o MPD diz repudiar a posição defendida pela oposição, que surge com a intenção clara de desinformar, relação ao MPD, que ao longo dos anos tem havido ganhos no setor da saúde. O sucesso dos investimentos no setor é espelhado a nível da melhoria consistente dos diferentes indicadores de saúde, designadamente a taxa de cobertura vacinal, que aproxima dos 100%, da mortalidade materno-infantil, que tem vindo a diminuir, no aumento da esperança média de vida da população, diminuição da prevalência do HIV vencida e da transmissão vertical, para a qual Cabo Verde está na lista de candidatura para país cuja transmissão vertical, portanto, de mãe para filho, está eliminada, enquanto país livre de poliomielite e, ultimamente, país livre do paludismo, o que coloca o Cabo Verde num destacável patamar no que se refere à segurança sanitária, mas também temos melhorado significativamente no que diz respeito ao rácio médico, enfermeiros e pessoal técnico por habitante. A ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, considera que há ainda muito trabalho pela frente, como nas demais áreas do país, mas diz que tem havido engajamento no trabalho e com resultados à vista. Em termos dos recursos humanos, no país, em 2022, houve entrada de 937 novos profissionais, 2023, 322, 2024, 157, prefazendo um total de 1.416. O Governo de Cabo Verde tem trabalhado afincadamente porque tem como missão proteger os cabo-verdianos e continuará a fazê-lo. A nossa determinação em melhorar continuamente os serviços de saúde tem resultado em benefícios tangíveis para a população cabo-verdiana, com foco constante em inovação, investimento e políticas inclusivas. A radiografia da saúde no país, que na leitura da oposição, não está bem, enquanto o Partido no Poder e o Governo falam de desafios, mas consideram que o trabalho feito tem apresentado resultados positivos. O Governo está empenhado em criar condições para que as crianças se sintam protegidas e incluídas. Para isso, o Executivo está a investir forte para conseguir esse desiderato. Informação avançada pelo Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Iris Freire, durante o ato de inauguração do Centro de Dia para Crianças na Vila do Rabil, Ilha da Boa Vista. Hernando Rocha. Para o Ministro da Família, a inauguração do Centro de Dia para Crianças situado na Vila do Rabil é o cumprir das promessas com a Ilha da Boa Vista e que o Executivo tenciona dar respostas adequadas a todos os povoados de Ilha. Para além de estarmos a cumprir, estamos a fazer de uma forma adequada. Porque o que nós queremos, a nível do país, é que aquilo que fazemos de política de inclusão possa permitir que um cidadão cabo-verdiano, desde a nascença até a velhice, possa sentir integrado, protegido e, sobretudo, livre para exercer a sua atividade. E é neste quadro que nós estamos a aproveitar um dos setores mais dinâmicos que nós temos, que é o turismo, para dar-nos sustentabilidade a uma estratégia para a erradicação da pobreza extrema no nosso país. O Centro de Dia para Crianças será gerido por uma organização não-governamental mediante concurso, sublinha o ministro da Família, Fernando Elísio Freira. Tendo em conta os perigos que às crianças estão sujeitas, o Centro de Dia para Crianças reveste-se de extrema importância conforme a presidente do ICA, Zaida Freitas. Este centro é uma resposta importante para esta comunidade porque serve de retaguarda portanto, às famílias. E eu falo aqui, sobretudo, de mulheres, chefes de família e que têm que sair todos os dias para a labuta e muitas vezes com uma carga horária que não lhes permite cuidar convenientemente das suas crianças e adolescentes. Então, este passo, portanto, será um ambiente seguro onde essas crianças ficarão no horário contrário ao horário das aulas. Para a vereadora da Câmara Municipal da Boa Vista, Fabiana Oliveira, pelas características da ilha, é importante investimentos do tipo. Queremos oferecer um turismo de qualidade, queremos oferecer um turismo em que os turistas vêm cá e sentem seguros e sentem que a nossa ilha está num patamar de desenvolvimento em que as crianças não têm a necessidade de sair à rua para pedir as malas. Então, é dizer que, para além desse espaço aqui na Vila do Rabir, igualmente temos necessidade também de mais espaços no município. Fernando Henrique Freire disse que a cidade do Salarrei e outros pontos do país contarão com centros da mesma natureza e que a ilha da Boa Vista terá a sua delegação do INCA em breve. Na Ilha do Sal foi concluído hoje um projeto referente à colocação de placas indicativas de zonas ambientais protegidas. O trabalho da Associação Biodiversidade e da Câmara Municipal ficou completo com a colocação da placa na zona da Baía da Mordeira, a primeira baía protegida do país. Moisés Alves. Trata-se de um projeto que ficou concluído hoje com a colocação da placa indicativa, dando conta que a Baía da Mordeira é uma área marítima protegida. Albert Tachoneira, da Associação Biodiversidade, fala da importância do ato e da baía para o sal e cabo verde. É a única área protegida totalmente marinha, embora também tenha parte da costa, da orla costeira, mas é a primeira e a única área totalmente marinha e é muito importante pelo sistema marinho, obviamente, e aqui falamos de lugares superimportantes para aves marinhas, por exemplo, para baleias, cetáceos, dá para observar muitos golfinhos, a baleia de bossa durante o inverno. As praias da Baía da Mordeira são também lugares muito importantes para a desova de tartarugas e dentro da água, nas zonas menos profundas, tem bastantes recifes de corais, pelo tanto, é um lugar único. Tem muitas espécies de endemismos que só se encontram aqui, nesta baía. Francisco Correia, vereador da Câmara Municipal pela Área Ambiental e de Saneamento, destaca o trabalho em parceria com a biodiversidade. É uma parceira da ilha, na preservação da espécie e na preservação também do ambiente. Este momento é muito importante porque é uma forma de delimitar a área de circulação de pessoas e de viaturas, onde que a gente vai ter informação correta de onde pode andar e não pode andar. Porque a circulação de veículo perturba desovos de tartarugas, pode prejudicar outros seres vivos, por isso que é um momento muito importante para a ilha de género. Uma cerimónia contou com vários ambientalistas. Igualdade de género e comunicação são as novidades e principais ganhos do projeto Banda Desenhada dos PALOP, BD PALOP, iniciativa que visa fomentar e consolidar o interesse na criação e consumo de banda desenhada nos países africanos de expressão portuguesa. De hoje a 13 de julho, Praia e Mindelo acolhem várias atividades, inclusive, jornalista Nani Vaz, apresentação da segunda coleção BD PALOP. Moçambique, Angola e Cabo Verde são os países incubadoras de DB PALOP e que têm recebido várias iniciativas desde 2022. Esta tarde, o Centro Cultural Amigos dos Livros, em Ponta Belém, na cidade da Praia, foi palco, por exemplo, de um workshop de desenho e sessão de curta-metragens de animação para crianças. Comparativamente aos anos anteriores, o coordenador da DB PALOP considera que houve vários ganhos, sobretudo ao nível da comunicação. A mensagem não estava a chegar. Na verdade, o vosso papel de mídia é muito importante nisto, de conseguirmos fazer que esta mensagem, este projeto, a BD PALOP chegue às pessoas que, de facto, precisam dela e que querem, estão interessados nisto. Aprendemos muito nesse sentido. Aprendemos também a questão de género, que foi muito importante nós de termos uma cota de género na bolsa literária. Ou seja, no início nós tínhamos um rácio de 80% de homens para 20% de mulheres e neste momento, com a cota, nós temos uma bonificação de 25% nos projetos em que as duplas são constituídas pelo menos por um membro do sexo feminino. Neste momento, temos 50% a 50%. Embora a DB PALOP termine este ano, Fábio Ribeiro considera que as bases para o futuro da banda desenhada em Cabo Verde já estão lançadas. Profissionalizando os próprios artistas, conseguindo trazer rendimento para eles, mas também criando os leitores através dos eventos que estamos a fazer. Então, digamos que é um primeiro passo, mas um primeiro passo que já está garantido para o futuro. Isto é um projeto que é apoiado pelo ProCultura, que é um programa financiado pela União Europeia, cofinanciado e gerido pelo Camões, e que vai terminar este ano. Já temos o último concurso, é agora este ano. Mas os parceiros do projeto, de Angola, Moçambique e Cabo Verde, já por si, de iniciativa privada, decidiram que o concurso vai continuar. Podem contar com o quarto concurso da BD Palop no início de 2025. A coleção DB Palop, segunda edição, vai ser apresentada amanhã na praia e no sábado em Mindelo. Nove obras originais de banda desenhada de artistas de Cabo Verde, Moçambique e Angola, bolsários do projeto, compõem a citada compilação. Em Cabo Verde, o projeto é representado por Jovem Tudo, editora focada no desenvolvimento e publicação de conteúdos para o público infantil ou juvenil. Inês do Sal foi ontem palco da grande festa da leitura ao acolher a final do segundo concurso nacional de leitura. Este ano, dos 10 mil alunos inscritos, 166 chegaram à final, de onde foram selecionados melhores em cada categoria entre os alunos dos 8 aos 18 anos de 263 escolas do país. Vítor Souza. A grande festa da leitura. Assim se convencionou chamar a grande final da segunda edição do concurso nacional de leitura destinado a promover as competências literárias, escritas e de comunicação, estimular o gosto pela leitura entre os alunos do ensino básico e secundário. Márcia Pinto, delegada da Educação do Sal, Odete Serra do Instituto Camões e Matilde Santos, presidente da Biblioteca Nacional e a vereadora da Educação da Câmara Municipal do Sal, Maria João Brito, todas elas parceiras do evento, mostraram-se satisfeitas com os resultados obtidos. Desejo a todos os finalistas do concurso nacional de leitura da segunda edição muitos sucessos e que vejam sempre no livro como um amigo e um momento realmente de viagem e inspiração. Hoje, aqui estamos para celebrar a leitura, inspirar estes jovens leitores para que continuem a semear o gosto pela leitura e pelo livro, para premiar os que se destacaram nas etapas anteriores deste concurso nacional de leitura. Já tiveram que ler um livro e agora vão passar, já também tiveram a prova de vídeo e agora vão ter a prova oral para mostrar sua expertise na leitura. Na sua mensagem aos presentes, o presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, destacou a capacidade de comunicação como fator de sucesso individual, habilidade que pode ser desenvolvida através do exercício da leitura. Um elemento importante para a felicidade de uma pessoa é a capacidade de comunicação. Normalmente, as pessoas que comunicam bem têm maior probabilidade de ter sucesso em todos os domínios, não só no domínio social, mas também no domínio profissional. Então, é a nossa obrigação, enquanto autoridade, enquanto pai, dar muita atenção às crianças para poderem ganhar essa capacidade de comunicação. Depois de muita música e atividades de animação, os candidatos passaram pelas provas orais e pelo crivo do júri especializado, que integra personalidades do mundo literário, como o escritor Germano Almeida, e de onde saíram vencedores em quatro categorias diferentes. O Terrafal de Santiago conseguiu o primeiro lugar em duas categorias, dos oito aos nove, com Marlisa Martins, e dos dezesseis aos dezoito, com Jennifer Landin. Foi uma experiência que eu achei muito emocionante, porque tive uma chance de saber como é competir com outras pessoas na leitura. Qual foi a obra que escolheu? Amor Coel, de João Zé Lopes dos Santos. A Ilha do Maio chegou ao primeiro lugar no escalão dos três aos quinze, com a estudante Liane Lopes. E São Vicente ganhou o primeiro lugar com Lara Monteiro, do sexto ano, na categoria dos dez aos doze. Já de estar aqui, nós somos vencedores e representando a Ilha do Maio é fantástica a experiência aqui e o que estou a sentir é somente gratidão a Deus. Foi uma experiência muito boa, aprendi muitas coisas, aprendi que o livro não é apenas palavras, mas sim uma história, podes entrar na tua imaginação. Enquanto decorria a final da segunda edição do concurso nacional de leitura que este ano decorreu na Ilha do Sal, esteve patente na sala de animação do Hotel Belo Horizonte em Santa Maria uma exposição de livros de vários autores e uma outra exposição na Praça dos Espargos da responsabilidade da Biblioteca Nacional. O Centro Nacional de Artesanato e Design tem em marcha o projeto Cota Zero e espera que seja um estímulo à criação artística entre os jovens criadores calverdenos. Arnaldo Borges. É um projeto que responde a uma inquietação que tem que ver com a Galeria Zero. Avança o diretor do Centro, Arthur Marçal. O projeto pretende também democratizar o acesso ao financiamento. Não tenho tido vários pedidos para expor na galeria, mas como é do conhecimento público, há um nível de exigência e de rigor que às vezes até para responder ao número de pedidos não é fácil. Então, para democratizar também o acesso aos financiamentos para desenvolver esse projeto. Podem participar no projeto jovens residentes no país e no estrangeiro que vão ser selecionados a partir de concurso. Residem no território nacional ou na diáspora, mas também residentes de outras nacionalidades que residem na Cabo Verde devidamente documentados. Desde que estêm a idade máxima de 30 anos, este habilite para, digamos, concorrer a esse projeto é que precisa sobretudo estimular, desenvolver e incentivar a criação artística nas áreas das artes visuais no sentido amplo do termo. O Centro Nacional de Artesanato e Design vai criar todas as condições para que os selecionados possam desenvolver as suas criações. Em termos de condições, tanto, a propôs é que, no fundo, o que nada é criar todas as condições para que estes jovens que têm esse percurso artístico que conseguimos expor projetos que te integrar à programação do CNAD, tanto com uma instituição como o CNAD a lhes dar todo o suporte. E, para isto, nós atribuímos um valor de 150 mil estudos para cada projeto selecionado. Neste testemunho, não te propôs, não te pensá, em selecionar dois projetos para integrar à programação do CNAD. Iremos divulgar os dois projetos selecionados e, a partir daí, os jovens iniciarão logo, independentemente de estarem residentes ou não, para nós também disponíveis, se for necessário, como de conhecimento público, nós temos uma residência, um espaço que permite não só os criadores dormirem, mas também em alguns espaços de trabalho, portanto, caso os jovens que sejam de outras linhas e da diáspia, portanto, também disponibilizamos este espaço que permita, digamos, que será até como funcionará num formato de residência artística. Artur Marçal acredita na boa adesão dos jovens ao projeto, até porque não são muitas as oportunidades deste género e há essa hipótese de mostrar potencial criativo no espaço nobre, do Centro de Artesanato e Desenho. E a terminar o nosso jornal, o Internacional de Voleibola Brasileiro, Márcio Araújo, encontra-se no município do Torrafal de Santiago para ministrar uma formação a jovens que praticam a modalidade. Com esta ação de formação e de capacitação, a vereadora do Desporto do Pelouro da Juventude, Cultura e Desporto, diz que se trata de uma oportunidade ímpar para promover e apoiar a prática desportiva e considera que a iniciativa está alinhada ao projeto da Câmara que pretende nos próximos tempos levar a cabo o projeto de construção de uma cidade desportiva ao nível do município. Domingo Seixas. Câmara Municipal do Torrafal de Santiago quer facilitar o desenvolvimento profissional dos formandos que praticam o voleibol de praia e convida o Internacional de Voleibol Brasileiro Raimundo Araújo para ministrar uma ação de formação. Justamente promove desportos náuticos Lina-Tarafal ideia não só a nível de desporto não só a nível de vôlei mas também não tem perspectiva de formação de outras modalidades. Teresa Ramos assegura que a intenção é continuar a trabalhar para que Tarafal possa ser campeão nas diversas modalidades e enfatiza a importância da idilidade em ter promovido a referida formação ministrada por Márcio Araújo. Ele é uma oportunidade única que não nunca podia deixar-se capaz. Até início agora com a formação de vôlei nível 1 para que não consiga também fazer que ele comece a trabalhar o vôlei numa perspectiva mais profissional e também e da ferramentas a nós jovens para que eles consigam de facto hoje no vôlei o modalidade que eles podem praticar e sendo ele um modalidade de esporte olímpico é uma oportunidade que nós jovens podem ter ali na Tarafal. O Internacional de Vôleibol Brasileiro quer partilhar os conhecimentos fundamentais com os formandos. A ideia é trabalhar com o desenvolvimento do vôleibol na parte técnica cognitiva parte de controle de bola parte teórica também a parte prática com o ensinamento do vôleibol de praia a parte básica e também um pouco de lúdico diversão jogar e conhecer um pouco da modalidade conhecer um pouco do vôleibol de praia e vir aqui outras vezes para a gente poder desenvolver mais vezes mais essa prática que eu sei que aqui tem bons atletas Tarrafal é um lugar uma zona onde tem uma cidade que tem muito desporto desenvolvido então a gente tem que aproveitar essa massa humana para a gente potencializá-los. Formação que deixa o presidente da associação vôleibol Santiago Norte Quer dizer que nós temos formação de elite e já querido ser tão vantajoso para Santiago Norte principalmente para o beach vôlei e hoje o trabalho que fazem para alguns toques com mil acusantes com atletas de Santa Catarina que apuram para o Mundial na Austrália e tem estado a fazer o trabalho a nível nacional é tudo ilícico e o verde e não foi contemplado e não agradeço se tem um treinador de elite Formação para os profissionais de vôleibol onde a teoria e a prática se constituem como duas vertentes indissociáveis No próximo domingo os formandos marcam a presença num torneio de vôleibol de praia 19h29min pomos o ponto final no Jornal da Noite de hoje dia 10 de julho de 2024 Nós marcamos encontro para amanhã Até lá votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio Cabo Verde Boa noite Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile RCV O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora RTC Mobile RTC Mobile RTC Mobile RTC Mobile